Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini e sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou fazer mais um Vini Responde, dessa vez o episódio 5. Esse quadro consiste em responder as perguntas de vocês. Dessa vez eu pedi lá na aba comunidade, aqui do canal mesmo do YouTube, perguntas. E vocês mandaram várias perguntas, tinham mais de 100 perguntas, então não dá pra responder todas. Mas eu vou tentar responder o máximo possível. Até por conta disso eu vou tentar ser breve em cada pergunta. É difícil? Eu sei que é, mas eu vou tentar. Mas antes da gente começar, confere se você está inscrito no canal, botãozinho inscreva-se aqui embaixo vermelho. Se você não estiver inscrito, clica pra se inscrever e ativa o sininho pra você receber as notificações novas. E você também já pode deixar o like, que isso também ajuda ao YouTube te enviar os vídeos logo que sair. Porque se você não fizer isso, às vezes não vai te notificar, né? Então, bora lá, vamos começar. A primeira pergunta é do Carlos Alves. Ele colocou, se tivesse uma luta entre o Khabib e o Tyron Woodley, em quem você apostaria e por quê? Então, salve aí pro Carlos Alves que mandou a pergunta. Muito obrigado por sua pergunta. Então, se tivesse uma luta entre o Khabib e o Tyron Woodley, em quem que eu apostaria e por quê? Bom, eles são de categorias diferentes, pra quem não sabe, né? O Khabib é da peso leve, até 70kg, e o Tyron Woodley é da categoria de cima, que é meio médio, ou seja, 77kg. Então, tem uma diferença grande aí. O Khabib sofre pra bater peso, então ele até poderia lutar na categoria de cima. Mas, já que é um chute, né? Imaginando essa situação hipotética, eu apostaria no Khabib. Mesmo o Tyron Woodley tendo um wrestling muito bom e a mão muito pesada, eu acho que o Khabib tem vantagem. É difícil colocar o Tyron Woodley pra baixo, mas caso ele consiga, eu acho que, mesmo o Tyron Woodley tendo muita força, é difícil de sair de baixo. Eu acho que o Khabib teria condição de travar ele ali. E falando de tamanho e peso, o Khabib é um pouco mais alto até que o Tyron Woodley. Apesar de lutar na categoria de baixo, ele é 3cm mais alto. Mas o Tyron Woodley tem mais envergadura. Enfim, eu acho que seria uma das lutas mais difíceis, se não a mais difícil, pro Khabib Nurmagomedov. Mas eu acho que ele teria condições, sim, de vencer o Tyron Woodley. Mas pra mim, assim, seria favoritismo bem pequeno, pouquíssima coisa. Vamos aí pra próxima pergunta, que é do Josué Marques. E aí, Vini, acabou o quadro reagindo à luta dos inscritos? Faz um tempo que eu não trago esse quadro aqui, na verdade faz muito tempo que eu não trago. Mas tem algumas lutas que eu recebi do pessoal pra poder fazer vídeo, então, reagindo à luta dos inscritos. Muita gente que, inclusive, deve estar assistindo agora não sabe nem o que é isso, porque não assistiu, não deve ter visto aqui no canal. Era um quadro onde eu pegava a luta dos inscritos, luta amadora, até luta profissional. E assistia reagindo, né? Eu não assistia antes do vídeo. Então eu ligava a câmera e assistia, ia falando o que eu achava da luta gravando. Então era um quadro mesmo de reação. Era um quadro bem legal, só que eu fiquei um tempo sem fazer, por conta de correria, de notícia, de evento e tal, não sei o que. Fiquei um tempo sem fazer, mas não acabou não. Eu provavelmente vou voltar a trazer esse quadro. Eu preciso parar pra assistir e voltar a fazer. Então, bora lá. Mais uma pergunta aqui, dessa vez, do William Cruz. Vini, Caim Velasquez volta esse ano? Bom, essa pergunta foi feita já em 2018. Então, acredito que ele esteja perguntando se o Caim Velasquez volta agora em 2018. E eu espero que sim. Ele apareceu treinando com o Daniel Cormier. O Cormier falou que o Caim Velasquez estava bem, que deu tempo de se recuperar e tal. Então, muito provavelmente o Velasquez volta. E eu acho ótimo isso pra dar uma esquentada a mais nessa categoria peso pesado. Que vai ter o confronto aí do meu títico engano. Então, eu acho que o Velasquez voltando, fazendo uma ou duas lutas, ele também é um dos caras aí que pode chegar na disputa de cinturão. E é um cara muito bom, né? Então, eu quero ver ele lutando com o meu títico. Quero ver ele lutando com o Inganu. Quero ver ele lutando com o próprio Wolverine também. Enfim, eu quero ver o Caim Velasquez de volta. Que ele é um cara de muita qualidade. Próxima pergunta agora é do Ramon Antunes. Vini, quem são os melhores lutadores do UFC sem cinturão hoje? Ainda vou ver esse canal pegar 100k. Bora lá, né? Bora pegar 100 mil inscritos. Então, os melhores lutadores sem cinturão? Então, Kabib Nurmagomedov, né? Que é o cara aí que eu tava falando aí na outra pergunta. Quem mais? Rafael dos Anjos tá sem cinturão e pra mim também é um dos melhores lutadores. Agora, a Ioana Yedredic. Muita gente fala que eu pronunciei errado o nome dela. Deve estar errado mesmo, mas tanto faz. Porque é um nome muito difícil de pronunciar mesmo. Então, a Ioana também é pra mim uma das melhores. A Jessica Andrade também, pra mim, é uma lutadora de excelente nível e também tá sem cinturão por enquanto. O próprio Tony Ferguson também é um cara de excelente nível que tá sem cinturão. O Francis Ngannou, pra mim, é um cara muito, muito bom e que também tá sem cinturão por enquanto. Então, tem muitos caras bons que estão sem cinturão. O Luke Rockhold é um cara muito bom que tá sem cinturão. O próprio Yoel Romero também é um cara muito bom que também tá sem cinturão. Então, tem uma galera, né? Se você for pensar, o próprio George St. Pierre tá sem cinturão agora e também é um cara muito bom. Então, tem muitos nomes aí sem cinturão que são bons. Próxima pergunta do LCGameplaySC Vini, você acha que a mão pesada do McGregor afeta o Khabib Nurmagomedov? E também, Stipe Mjotit, aguentará o Francis Ngannou? Valeu, manda um salve. Então, um salve pro LCGameplay, que direto faz pergunta, aparece nas lives e tal. Então, vocês veem... Eu não lembro de nome de cabeça, mas eu sei que a pessoa apareceu. Porque quando eu leio o nome, eu consigo lembrar. Então, se eu acho que a mão pesada do McGregor vai afetar o Khabib. Eu acho que sim, o Khabib tem que tomar muito cuidado, né? A mão do McGregor é muito potente. Ele consegue nocautear com um golpe só. Ao contrário do Edson Barbosa, o golpe que eu falo com as mãos, né? Porque com o pé, com as pernas, o Edson Barbosa consegue. Mas sim, ele tem que tomar cuidado. Ainda mais que o McGregor mede muito bem a distância. E ele é muito rápido e é muito preciso. Então, o McGregor oferece risco, claro, ao Khabib. Mas, como eu já falei em outros vídeos e tal, eu acho que o Khabib é favorito. Na minha opinião, ele tem mais chance de vencer. Porque é um jogo que realmente dificulta para o McGregor. Assim como dificultava para o Edson Barbosa. Mas eu não vou falar aqui que é 100% de chance do Khabib vencer. Não existe isso em nenhuma luta. Então, o Conor tem sim chance de vencer. Só que, na minha opinião, não é maiores do que a chance do Khabib vencer. Então, para mim, o Khabib é favorito. Próxima pergunta, Matheus Lopes. Vini, quem você acha que vence? Jessica... Ah, eu tinha uma outra pergunta aqui que eu não respondi, né? Que era do Miotic e do Enganu. Então, Miotic e Enganu. Será que o Miotic aguenta o Enganu? Na minha opinião, não aguenta. Por isso que eu dou meu favoritismo para o Enganu. Eu acho que o Enganu vai conseguir vencer. Mas o Miotic é o maior desafio para o Enganu, na minha opinião. É o maior desafio da carreira dele. O Miotic é muito técnico. O Miotic veio nocauteando uma galera aí. Então, apesar de eu achar o Enganu favorito, eu acho por uma pequena margem. Então, eu acho que como o Miotic não aguentou, por exemplo, a pressão que o Wolverine deu, né? Podia muito bem ter perdido aquela luta. Eu acho que o Enganu não daria aquele vacilo que o Wolverine deu de não ter acabado com a luta. Eu acho que o Enganu liquidaria a fatura ali. Então, eu acho que o Enganu é um pouco favorito, sim. Mas, para ambos, tanto para o Enganu quanto para o Miotic, é a maior luta da carreira. Eu acho que realmente é pedreira aí dos dois lados. Próxima pergunta. Então, agora sim. Matheus Lopes. Vini, quem você acha que vence? Jessica Batistaca ou Rosina Mayunas? A Rosina Mayunas é a atual campeã, né? Venceu a Ioana e tal. Uma das maiores zebras aí do ano. Só que a Jessica Andrade me impressionou demais na última performance contra a Claudia Gadelha. Ela realmente me surpreendeu em todos os sentidos. Eu achei ela excelente naquela luta. Então, na minha opinião, se ela lutar da forma como ela lutou com a Claudinha, eu acho que não dá para a Rosina Mayunas. Eu acho que aí, finalmente, a Jessica Batistaca se torna campeã. E já pensou? Amanda Nunes campeã em uma categoria, Ciborgue na outra e Jessica Batistaca na outra. Todos os cinturões femininas, tirando o peso mosca, que é uma categoria nova, no Brasil. Seria muito legal. E eu acho que é totalmente possível. A Jessica Batistaca, pelo menos na última luta aí, impressionou demais. Próxima pergunta e última pergunta desse Vini Responde é do Ronaldo Muschini. Salve, Ronaldo Muschini. Vini, eu não ouço muita gente falar conscientemente sobre o uso de esteroides no MMA, apesar de haver em muitos casos. Portanto, eu queria que você me contasse um pouco sobre isso. Vi comentários sobre a Ciborgue. Ela realmente usava essas substâncias? Ah, e as camisas do canal? Abraços, adoro o canal. Então, um abraço, um salve aí para o Ronaldo. Vou começar pela última pergunta, que é sobre as camisas. As camisas têm uma primeira quantidade, uma primeira leva pronta para vender, só que eu estou montando o site. Então, as camisas serão vendidas através de um site, de um e-commerce. Então, eu vou usar lá a minha empresa, vai ter uma empresa, vai ter a emissão das notas fiscais para cada produto. Então, como eu estou fazendo o processo direito, vamos dizer assim, né? Não vou fazer nada sem nota fiscal, não vou fazer nada sem um controle e tal, não sei o que lá. Isso dá mais trabalho para fazer, por conta disso ainda não liberou. Então, eu peço a paciência de todos, mas em breve estará disponível para vocês comprarem essa primeira leva e depois vão ter outros modelos de camisa, terão outros produtos. Então, a gente vai avançar muito. Então, aguardem que vai sair. E agora, respondendo a pergunta sobre esteroide, realmente, muita gente não fala assim, só fala dos doping, né? Ah, caiu no doping, não sei o que, mas não fala sobre o uso de esteroide. Mas isso eu acho que é para qualquer esporte, principalmente em academia, físico-turista. Ninguém gosta de comentar muito sobre isso, né? Gosta de falar que é genética, ou que é alimentação, ou que Deus deu músculo para a pessoa. Ninguém gosta de assumir que usa droga para poder melhorar a performance, ou para ganhar músculo, ou qualquer tipo de coisa, né? Então, realmente, um ploco, um ploco complicado. Mas, comentário sobre a Cyborg, ela realmente caiu já no doping, né? Acabou perguntando aí o Ronaldo. Então, ela realmente caiu no doping uma vez, e ela disse que foram substâncias que ela não sabia que eram proibidas, que, na verdade, a equipe dela tinha passado para ela e tal. Então, não dá para saber, né? Mais uma vez, não dá para saber se é verdade ou não. E eu acho que também nem entra... Nem vale a pena entrar nesse assunto. Porque, atualmente, ela é testada pela Usada, que é uma das melhores instituições para fazer os testes, e ela não caiu mais. E ela continua sendo testada, inclusive, de surpresa o tempo inteiro, e não caiu mais. Então, eu acho que, mesmo que ela tenha sido culpada, tenha usado conscientemente da outra vez, ela pode ter errado, assim como o próprio John Jones, o próprio Anderson Silva, e está assumindo o erro. A diferença é que o Anderson Silva e o John Jones são reincidentes, né? A Ciborgue não é reincidente, né? Não caiu depois daquela primeira vez. Então, eu acho que é um assunto realmente complicado, muito cara deve usar e não cai no anti-doping, mas, enfim, o que a gente pode fazer é esperar que, pelo menos, a Usada consiga fazer o trabalho dela para que as lutas sejam justas. Enquanto a regra for essa, que não pode usar, ela tem que valer para todo mundo e tem que ter os testes. Se um dia a regra mudar e liberar para todo mundo, aí beleza, aí cada um usa o que quer. Então, eu sou a favor de simplesmente seguir o que é combinado, seguir o que é a regra. Então, não pode usar, não pode usar, pronto, acabou. Enfim, esse foi o Vini Responde número 5. Se vocês gostaram de mais um Vini Responde, se vocês querem mais desse quadro, não esquece de deixar o like aí embaixo e também os comentários sobre qualquer pergunta que vocês quiserem, sobre qualquer coisa. Então, deixa aí nos comentários, deixa o like, se inscreve no canal, quem não estiver inscrito também, compartilha esse vídeo com todo mundo no WhatsApp, no Facebook, compartilha em tudo que você puder para ajudar o canal e é nóis. Até a próxima. Valeu. Falou! tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.